Férias Espíritas Pelo espírito de Albino Teixeira na psicografia de Francisco Cândido Xavier Dedicamos aos companheiros espíritas algumas sugestões para o tempo de férias Viajar, se possível, no rumo da instituição consagrada à assistência Cooperando, por alguns dias, no tratamento de irmãos em provas maiores que as nossas Como sejam os obsidiados em posição difícil ou os doentes semidesamparados Devotar-se à pregação ou à conversação doutrinária nos lares de caridade pública Onde estejam irmãos rancenianos, tuberculosos ou portadores de moléstias que requisitem segregação Auxiliar, de algum modo, aos que jazem nos cárceres Ensinar os princípios espíritas evangélicos nas organizações doutrinárias mais humildes Comumente sediadas na periferia da cidade ou das vilas Colaborando na sementeira da nova revelação Executar um programa de visitas fraternas aos paralíticos, aos cegos, enfermos, esquecidos ou agonizantes no local de residência Observar com respeito e descrição o ambiente doméstico das viúvas em abandono Enumerando, sem alarde, as necessidades materiais que aí se destaquem e atendendo-as quanto seja possível Contribuir com algum serviço pessoal A segurança e conforto do templo espírita que nos beneficia Quais sejam a pintura ou renovação de paredes A restauração de utilidades A reparação de livros edificantes Ou tarefas concernentes à ordem e à limpeza em geral Reunir material de instrução doutrinária Tais como jornais impressos espíritas Distribuindo-os através de prisões, hospitais Onde permanecem irmãos desejosos De amparo e de amplos conhecimentos Costurar para os necessários Aqueles que necessitam Principalmente no sentido de melhorar A rouparia de orfanatos, creches e lares E outros de assistências espírita cristã Preparar o enxoval para algum pequenino Em vias de renascer nos distritos de penude e sofrimento Criar a alegria de um enfermo Largado ao próprio infortúnio Ou de uma criança que a provação situou em constrangedoras necessidades Pense, pense nas suas férias E não permita que a sua oportunidade de elevação Venha a escapar Albino Teixeira No caminho espírita Armando Abparando Esticamos Portanto Amparo